Pela graça, bondade e misericórdia do Senhor, nós podemos adorar como ocorreu nesse tempo de culto, durante o início desse culto, mas agora também nós podemos lembrar, queridos, que assim como nos diz as Escrituras em Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todas as coisas. E o culto também é feito de momentos, e esse é o momento de meditação, é o momento de reflexão na Palavra do Senhor. O tempo que já tivemos foi muito importante e precioso, mas eu gostaria de pedir agora um pouquinho mais ainda da sua atenção, afinal de contas nós vamos ler a Palavra de Deus. Não leremos um livro de filosofia, um livro de história, o mais importante que seja o conteúdo de qual for a ciência, nada se compara ao conteúdo da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é algo vivo. Ela mesmo vai dizer que a Palavra é viva, eficaz, penetrante, chega ao mais profundo do nosso íntimo, do nosso ser. E eu quero nessa hora convidar você para, mais uma vez, orarmos, pedindo que o Senhor nos abençoe, e que esse tempo agora de administração da Palavra seja algo muito especial para a sua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por tudo que já vivemos até aqui, pelas experiências que tivemos, ó Deus, no decorrer desta semana, cada um, ó Deus, com as suas peculiaridades. Como nós temos dito, ó Deus, nesse tempo, de fato, todos estão sofrendo, todos estão tendo que rever situações, todos estão tendo que lidar com problemas, mas também é fato que, para algumas pessoas, o sofrimento é maior. E para algumas famílias, as lutas têm sido ainda mais intensas. E por estas, principalmente, ó Pai, nós oramos, pedindo que o Senhor, de graça, força, sustente e abençoe. E a todos nós, Pai, possamos buscar em Ti os princípios e os valores da Tua Palavra para vivermos no tempo que se chama hoje. Abençoa, Deus, esta administração. Que o Senhor, a Deus, alcance a proposta do Senhor, a Palavra do Senhor sendo semeada, divulgada no coração de cada um de nós. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. É algo muito especial, queridos, poder estar ministrando a Palavra do Senhor. E no culto desta manhã, nós estamos tendo mais uma vez essa oportunidade. E por mais que a gente entenda que nós não devemos ficar presos ao tempo em que estamos passando, também nós precisamos lembrar que a Palavra de Deus nos mostra e nos apresenta princípios e valores que precisam ser por nós considerados. A Palavra que nós começaremos nesta manhã e vamos completá-la no culto da noite é uma Palavra que se direciona aos líderes da Igreja. Sim, eu quero me dirigir nesta Palavra agora, neste momento, e nos valores que vamos trabalhar aqui, a liderança da IBNM. Aos líderes de pequenos grupos, aos supervisores, aos membros do colegiado, aos diáconos, líderes ministeriais, membros da diretoria. Nós temos pessoas, irmãos e irmãs, que respondem, que vinculam o seu CPF ao CNPJ da Igreja. Eu quero dar uma Palavra a vocês. Esta Palavra também se dirige a vocês. Pastor, quer dizer então que não tem nada a ver comigo? Afinal de contas, eu ainda não sou parte da liderança da Igreja? Esta Palavra também é para você. Esta Palavra também aplica-se àquele que está começando a caminhar conosco recentemente. Nós estamos muito felizes em saber que várias pessoas estão começando a caminhar conosco. Em breve estaremos começando a classe Seja Bem-Vindo ou Bem-Vindo à IBNM. Logo, logo, fique atento às informações. Nós vamos começar um novo curso online, que é o curso Bem-Vindo à IBNM. Você que está frequentando a IBNM recentemente, você que ainda não é membro, você terá a oportunidade de, por meio desse curso, passar a conhecer melhor a nossa Igreja e, com a graça do Senhor, nós formalizarmos, então, a sua membresia. De maneira que, obviamente, esta Palavra se aplica a todos. Mas eu fiz questão de mencionar a liderança e as demais membros da Igreja, porque o texto vai nos apontar para isto. Toda a organização, toda a sociedade, todo e qualquer sistema, ele precisa lidar diante das crises, das pressões e dificuldades. Os líderes são aqueles que acabam tendo que tomar decisões nos momentos mais difíceis e arcar com as decisões, arcar com as escolhas, arcar com as consequências dessas decisões. Então, eu quero chamar a sua atenção e convidar você, meu irmão, minha irmã, que já está envolvido nesse processo, você que está se envolvendo, você que está avançando nesse processo de caminhada. Vamos buscar a direção da Palavra de Deus para a nossa realidade. Eu quero, nesse momento, citar o texto de Efésios, capítulo 5, de modo ainda introdutório. Lá em Efésios 5, 15 e 16, a Palavra de Deus diz assim, Eu gosto muito dessa expressão tão prática que o apóstolo Paulo coloca, na forma prática com que ele apresenta, tenha um cuidado. De fato, nós vivemos um tempo onde são necessários vários cuidados. Precisamos tomar cuidado com as nossas finanças, precisamos tomar cuidado com os nossos sentimentos, as nossas emoções, precisamos tomar cuidado com os nossos relacionamentos, precisamos tomar cuidado com a forma como que vivemos, porque os dias são maus, os dias são difíceis. Paulo também vai escrever a Timóteo dizendo, os dias são penosos. De maneira, queridos, que eu quero chamar a sua atenção para princípios bíblicos, princípios para a vida em tempos de provações. princípios para a vida em tempos de provações. Convido você a acompanhar comigo o texto que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 29, a partir do verso 1. Jeremias, capítulo 29, a partir do verso 1. Você que está conosco há mais tempo na IBNM, já me ouviu pregar nesse texto, ao longo desses quase nove anos que estamos juntos, várias vezes. Mas, olhando para esse texto mais uma vez, o Espírito Santo tocou no meu coração, iluminou a minha mente, eu estava pedindo direcionamento a Deus para a ministração deste domingo, e eu entendi da parte de Deus que esse texto tem tudo a ver com o momento que nós vivemos. Ele se encaixa muito, adequadamente, a esse tempo. Acompanhe comigo, por gentileza. Eu lerei agora o texto em Jeremias, capítulo 29. Estou utilizando a Bíblia na versão Nova Almeida atualizada. Nova Almeida atualizada. Você pode encontrar esta versão no site da SBB, se você for acessar de modo digital, no seu celular ou no seu computador. Você pode encontrar ali. Jeremias, capítulo 29, a partir do verso 1. Acompanhe comigo e com atenção, por gentileza, a leitura da palavra do Senhor aos nossos corações. Assim nos diz as Escrituras. São estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo. Lembra que eu disse que a palavra dessa manhã estava dirigida, sendo direcionada aos líderes e a todo o povo? É exatamente isso que o texto está dizendo. Volto a ler mais uma vez o texto a partir do verso 1. São estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais, as autoridades de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi levada por Elasa, filho de Safã e por Gemarias, filho de Iuquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia. A Nabucodonosor, rei da Babilônia, ela dizia o seguinte. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas. Plantem pomares e comam o seu fruto. Casem e tenham filhos e filhas. Escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela, o Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Logo que se cumprirem para a Babilônia setenta anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor. E trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e aplique aos nossos corações. Senhor nosso Deus e nosso Pai, e mais uma vez nós pedimos humildemente, orando agora, que esta palavra lida, aplicado a Deus ao seu primeiro tempo, por meio do seu profeta Jeremias, ao povo exilado na Babilônia. Se aplique a Deus hoje, ao teu povo, ó Pai, que vive em todo o mundo e em toda parte, pressões, provações, privações, tempos difíceis, tempos caóticos, tempos em que a nossa fé está sendo provada, tempos onde homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, adultos, casais, idosos, passam por severas dificuldades. Dá-nos da tua graça e capacita no Senhor agora para aplicarmos esse texto aos nossos corações e o Senhor alcance milhares de pessoas com esta palavra maravilhosa por meio dessa transmissão, no meio deste culto. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Como eu disse a você, nós estamos trabalhando nesta manhã e também daremos continuidade no culto da noite sobre princípios para a vida em tempos de provações. Eu quero destacar dois princípios para nós nesta manhã e à noite nós veremos mais dois princípios, totalizando então quatro princípios importantes para a vida em tempos de provações. Nesta passagem, nesse texto, é possível nós encontrarmos princípios princípios para a governança em tempos de crise, princípios para que podem ser aplicados a empresas, a organizações nos mais diversos setores. mas eu quero e entendo que Deus nos direciona para princípios para a vida, para a sua vida, para a minha vida, para a vida da igreja, para qualquer segmento, organização, mas guarde agora uma palavra de Deus ao seu coração. O primeiro princípio estabelece a necessidade de criar raízes para a sustentabilidade e suportar as provações. Criar raízes para a sustentabilidade e suportar as provações. Os versículos de números 5 e 6 de Jeremias 29 apresentam o conteúdo da carta direcionada ao povo que estava no exílio na Babilônia. Jeremias está sendo usado por Deus para levar uma palavra importantíssima para aquele tempo difícil. É importante nós vincularmos que o que nós estamos passando hoje em termos de sofrimentos, de privações, de provações, de pressões, são situações similares, não na mesma intensidade, não na mesma forma, mas similares àquilo que os israelitas vivenciaram, experimentaram naquele tempo. Foram situações de privações, eles tiveram que readequar-se por causa da economia, afinal de contas eles haviam saído da sua própria terra, estavam numa outra terra, eles estavam passando por um momento de pressão, as pressões que as mudanças trazem. É importante você acompanhar comigo isso, querido, minha querida, todos nós estamos passando por mudanças, mudanças em alguns casos drásticas, mudanças severas, não é verdade? E não é fácil lidar com mudanças, não é fácil alterar rotinas, mudança, adaptar-se a novos processos, estamos vivendo como igreja estas mudanças, tendo a necessidade de apresentarmos um culto dentro de uma linguagem nova que inclua as pessoas que estão em casas, que estão nos lares, pessoas que estão inclusive trabalhando, pessoas que estão nos acompanhando dentro do seu carro, são múltiplas situações, inclusive em horários diferenciados. É bem verdade que neste momento, neste instante, temos dezenas, podemos dizer que centenas de pessoas conectadas a nós, participando do culto, ouvindo esta mensagem, mas esta mensagem será repercutida, será acompanhada em outros momentos e nós não temos como mensurar. Algumas pessoas estarão acompanhando na madrugada, buscando uma palavra de Deus, buscando, ansiando por algo da parte de Deus e eu quero dizer a você que me acompanha neste momento, nesta hora, neste instante, ou seja, em qualquer hora e dia, Deus tem algo para a sua vida, Deus tem uma palavra para o seu coração, Deus está trazendo para você neste momento princípios, princípios para a sua vida neste tempo de crise, nestes tempos de provações. Dentro dessa perspectiva, eu destaquei uma frase que serve como referência para a nossa aplicação, aplicação do princípio. criar raízes. O princípio, efetivamente, se estabelece no conjunto dessas duas palavras, criar raízes. Nós precisamos criar raízes em tempos difíceis. O que isto significa? Quando olhamos para o verso 5, ele vai destacar ali, construam casas e morem nelas, plantem pomares, comam o seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos e para as filhas de vocês e deem as suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Você percebe? Nós estamos falando de ações importantes. Construir casas e gerar filhos apontam para criar raízes. Qualquer pessoa que vai construir uma casa que vai gerar filhos, ele precisa de um mínimo de estabilidade. É bem verdade que algumas pessoas acabam vivenciando experiências diferenciadas. Assistia recentemente uma reportagem de um casal que construiu a sua casa numa Kombi. É isso mesmo. Eles montaram a sua casa dentro de uma Kombi. Óbvio que no primeiro momento pode parecer que eles não querem construir raízes. mas na verdade o que eles estão fazendo envolve construir raízes de um jeito diferente, de um modo diferente. Mas eles precisam ter identificação com algo. A grande parte das pessoas, a maior parte das pessoas cria raízes em algo imóvel. Numa casa, num apartamento, num sítio, numa fazenda, eles estão construindo casas sobre rodas. o seu lar sobre rodas. É um jeito diferente, mas eles estão criando, construindo a sua identidade. O fato, meus queridos, é que nós precisamos entender que mesmo diante de dificuldades, mesmo diante de problemas, nós não podemos adiar algumas decisões que são importantes. e dentre estas decisões, nós não podemos adiar a decisão de construir casas e gerar filhos e filhas. Isso me chama muito a atenção e é muito emblemático porque, de fato, eu quero incentivar você que está noivo, você que está noiva. Eu quero fazer uma aplicação bem literal num primeiro momento. Não precisa esperar a pandemia passar, meu querido, minha querida. avance. Existem alternativas para a realização do casamento. Construa, desenvolva, avance. É tempo, sim, de continuar os estudos. É tempo, meus irmãos, de nos adaptarmos, mas continuarmos estudando, continuarmos nos adaptando. Conversava com um amigo meu, que alguns irmãos bem o conhecem, estará cantando no final do culto, inclusive, sobre a questão de trancar matrícula, ou não trancar matrícula, continuar ou não continuar estudando. E no primeiro momento, a gente pensa, puxa, de fato, realmente, acho que o momento não é tão propício a isso. Mas o fato é que nós não podemos parar. Nós precisamos continuar vivendo. E é por isso, queridos, que eu quero convidar você a construir, a construir algo novo, a gerar algo novo. e aí nós entramos em algumas aplicações que o fazemos a partir da metáfora que o casamento, a construção de casas e o casamento e a geração de filhos acabam contribuindo para a nossa realidade. Construir casas e gerar filhos são projetos a longo prazo. Não são coisas que você faz apenas para um dia. Você não constrói uma casa para morar um dia nessa casa. é bem verdade que nós temos histórias de muitos casais que passaram o tempo planejando, ajustando as coisas, o orçamento, as finanças para construir uma casa ou para comprar um imóvel e de repente, após a compra do imóvel, após entrarem na nova casa, não são raros os casos de casais que se separam. Aquele imóvel que foi o sonho daquela família, se torna agora um pesadelo. Porque agora precisa discutir, analisar e pensar o que fazer com esse patrimônio. É triste, é terrível, é um desastre para a vida de qualquer pessoa. Eu não desejo isso para ninguém. Mas o fato é que muitos acabam passando por isso. E eu também quero aproveitar para dizer se você passou por isso há muito tempo atrás, se você passou por isso recentemente, é triste, é doloroso, mas é preciso continuar em frente. Você pode no Senhor encontrar novas forças para construir casas e gerar coisas novas. É importante entendermos, queridos, que criar raízes para sustentabilidade e suportar as provações, veja que Deus que Deus está falando por meio do seu profeta Jeremias a um povo que estava passando por severas provações. Então, a palavra de Deus está dizendo que para suportar as provações, nós precisamos criar raízes. Criar raízes a ponto de termos sustentabilidade. sustentabilidade que nos habilitarão, que dará condição a você de suportar provações. Isso é muito importante. Criar raízes envolve dentro dessa linha construir e gerar. São verbos fortes. Dois verbos muito importantes do nosso vocabulário. porque eles trazem consigo, eles arregimentam em si processos, processos que exigem planejamento, processos que exigem dedicação, processos que exigem esforço, processos que exigem da nossa vida entrega, dedicação, derramar, suor, trabalhar, construir e gerar. São verbos fortes. São ações robustas. Tempos difíceis requerem posturas firmes e ações robustas. Eu vou dizer novamente, tempos difíceis requerem posturas firmes, robustas, decisões, escolhas que nós precisamos buscar construir pautados na palavra de Deus. Nós precisamos, precisamos, meus irmãos, agir com firmeza. Não é tempo de vacilar, não é tempo de ficar vacilante, titubeando para lá e para cá. Não, nós precisamos ter convicção. Eu quero trazer uma palavra aqui com temor e tremor, meus queridos. Aquele tempo foi difícil para aqueles judeus que muitos deles inclusive enfrentaram a morte. Observe bem o quadro, observe bem esse recorte. Naquele tempo, muitos daqueles judeus estavam enfrentando a morte. Hoje, muitos cristãos, muitos filhos e filhas de Deus, também estão se deparando com a morte de entes queridos, se deparando com a morte na sua família, no seio da sua família. Mas o fato é, queridos, que nós não devemos temer a morte. Obviamente que também não é saudável desejá-la. É preciso encarar a vida com força, encararmos a vida com firmeza, não desanimarmos, entendemos, meus irmãos, que Deus está no controle de todas as coisas, entendemos, meus irmãos, que é tempo, sim, com cautela, de darmos passos firmes na direção do crescimento. Olha que interessante o que nos diz a palavra do Senhor no final do versículo 6, aumentem em número e não diminuam na Babilônia. Aumentem em número, cresçam, avancem, meus irmãos, vamos lá mais uma vez, me acompanhem, como é que a gente diz, vamos avançar, vamos avançar em nossos pequenos grupos, vamos avançar em nossas células, vamos avançar, juventude, juventude e BNM, cadê você, meus queridos, adolescentes, jovens, vamos avançar, meu povo, é tempo de avançar, não é tempo de ficar aí preocupado, eu vou ou não vou, estudo ou não estudo, mete a cara nos livros, faz curso, tem 500 cursos aí gratuitos, meu queridão, minha querida, avança, Deus está te dando oportunidade de viver um novo tempo, uma nova história, novas experiências, larga esse pijama, larga essa camisola, minha querida, bota uma roupa, vamos avançar, vamos estudar, bota a cara nos livros, estuda a Bíblia, você está tendo oportunidade de ler as escrituras, tempo, Deus tem nos dado tempo, eu ouvi algo muito interessante, e sem querer entrar nas discussões ideológicas e politizar o assunto, eu achei muito interessante a frase de um pastor amigo meu, que postou no Facebook, dizendo assim, algumas pessoas estão dizendo que o ano acabou para os estudos, acabou, não tem mais e tudo mais, e assim por diante, é bem verdade que alguns enfrentaram muitas dificuldades de conseguir aprovação ou coisas do gênero, mas o texto dele dizia o seguinte, eu não sei se era exatamente dele, ou ele estava somente reproduzindo, eu lembro que eu guardei uma frase, ele dizia o seguinte, pais, aproveitem para ensinar os seus filhos, para educar os seus filhos, nas coisas essenciais da vida, mamãe, papai, é tempo de você chamar o seu filho ou sua filha, para ensinar a cozinhar, é, isso mesmo, seu filho sabe cozinhar, sabe fritar um ovo, ah, meus queridos, gente, é básico, botar um ovo na água lá e cozinhar, olha, preenche um bom cardápio, meu querido, minha querida, ensina o filhão, ensina a filhona lá a fazer bolo, é, bater um bolo lá, fazer uma sobremesa, meus queridos, há tanta coisa a ser feita, nós estamos construindo lá em casa, estamos montando quebra-cabeças, é isso aí, montamos um quebra-cabeça de mil peças, eu me empolguei, e tem lá, me aguardando, já estamos dentro do processo aí, um de mil, um de mil e quinhentos, um de quatro mil peças agora, atividade em família, queridos, aproveite o tempo da forma que é possível, construir e gerar são verbos fortes, são ações robustas, Deus deseja, Deus espera que o seu povo se levante de um modo diferenciado, não porque nós somos fortes, mas porque ele é forte, porque meus queridos, nós podemos dizer como o apóstolo Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, em Jesus, nós podemos nos fortalecer, então não vamos ficar aí desanimados, pensando simplesmente no que fazer ou não fazer, vamos fazer, vamos avançar, vamos pedir a graça e a misericórdia do Senhor, segundo princípio para nós nesta manhã, trabalhar pela paz com todos e em todos os relacionamentos, trabalhar pela paz com todos e em todos os relacionamentos, esse é o segundo princípio, trabalhar pela paz com todos e em todos os relacionamentos, ali no versículo 7, o texto diz da seguinte maneira na tradução da Bíblia Viva, ok, a Bíblia Viva diz da seguinte forma, trabalhem para a prosperidade e a paz da cidade para a qual eu os deportei e orem em favor dela, enquanto ela estiver em paz, vocês viverão em segurança, aleluia, glórias sejam dadas ao Senhor, esse verso é muito especial, eu encontro nele muitos ensinamentos, eu quero destacar para nós aqui, algo que me chamou muito a atenção, queridos, observe aqui as palavras-chave desse texto, a primeira palavra, palavra-chave aqui, é a palavra ou o verbo trabalhar, nós não podemos nos entregar, precisamos trabalhar, é claro, queridos, que nós precisamos trabalhar respeitando os limites do nosso corpo, respeitando os limites emocionais, nós precisamos, eu precisei tirar alguns dias de folga, precisei, eu precisei porque eu percebi que eu estava chegando nos meus limites, eu agradeço a Deus pela liderança da nossa igreja, pelo colegiado da nossa igreja, eu me emociono porque Deus tem nos dado homens e mulheres valorosos, homens e mulheres que tem nos dado da sua vida, do seu tempo, em orações, podendo até parafrasear como disse Paulo, em fadigas e em canseiras, mas porque nós fazemos para o Senhor, isso faz toda a diferença, porque isso está vinculado ao propósito das nossas vidas, está vinculado à nossa essência, obrigada, obrigado meus queridos, obrigado a todos que têm trabalhado, temos pegado firme juntos, e aqui eu me refiro meus irmãos a um exército de pessoas, algumas pessoas sim, mais próximas que estão conosco no colegiado, mas também a outros líderes de pequenos grupos que estão lá semanalmente fazendo contato, conversando, orando, discipulando online, meus queridos, glórias sejam dadas a Deus, por você, meu irmão, minha irmã, por você que estamos juntos aí firmes no arado, segurando esse arado, avançando, irmãos e irmãs que têm atuado, meus queridos, para podermos administrar questões que envolvem a vida da igreja, Deus tem nos abençoado, irmãos, apesar das lutas, das dificuldades, você deve ter observado no domingo passado, e nesse domingo nós colocamos um vídeo destacando as bênçãos com medida e sem medida, não é verdade? Lembra desse vídeo ali? As bênçãos com medida e sem medida, e as bênçãos com medida, elas nos ajudam a perceber o quanto Deus está nos abençoando por meio de muitas mãos que estão trabalhando, então louvado seja a Deus por sua vida que está empenhado, trabalhando, servindo, louvado seja o nome do Senhor, trabalhar, meus irmãos, nós não podemos nos entregar, mas temos que trabalhar com sabedoria, com discernimento, em segundo lugar, prosperidade e paz como resultado do trabalho e da oração, observem bem, prosperidade e paz como resultado do trabalho e da oração, meus queridos, a prosperidade e a paz ela não vem sem esforço, não vem sem envolvimento, não vem sem dedicação, nós precisamos estar envolvidos nesse processo, mas acima de tudo em oração, por isso o texto, eu volto ao verso 7 ali onde ele diz, orem por ela ao Senhor, na tradução da Bíblia Viva, trabalhem para a prosperidade e a paz da cidade para a qual eu os deportei e orem em favor dela, enquanto ela estiver em paz, vocês viverão em segurança, prosperidade e paz como resultado do trabalho e da oração, em nome de Jesus, convoco você para dobrarmos os nossos joelhos, em breve, queridos, nós vamos anunciar uma campanha de oração, um movimento de oração, um movimento da igreja de modo intencional, de jejum, de oração, de busca, de consagração, clamor, vamos clamar, vamos clamar, meus irmãos, porque a palavra de Deus nos diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, se humilhar, é buscar o Senhor, é joelho no chão, boca no pó, aquela expressão bíblica do Velho Testamento para que nós entendamos, queridos, que nós precisamos reconhecer que nós dependemos de Deus. Orar pela cidade e trabalhar pela paz de um lugar. Veja, eu quero, caminhando para o final da nossa mensagem dessa manhã, destacar para você que Deus estava dizendo para que eles estivessem trabalhando, orando e buscando a paz na cidade onde eles estavam, no lugar onde eles estavam. Mas, veja comigo o seguinte, eles estavam num lugar em que eles não queriam estar. Eles foram orientados a orar pela paz de um lugar onde eles não queriam estar, sob a liderança de um governante que eles não queriam ter. Entendeu? Ou precisa desenhar? Queridos, não importa se você está na cidade que você gostaria. Se você está, você precisou mudar de cidade por causa de trabalho, por causa de família, por causa de alguma situação. Ah, porque eu estou distante da minha terra. Era assim que os israelitas estavam. E também é importante mencionar e dizer. A palavra de Deus estava dizendo que eles deveriam orar por um povo que os aprisionava. Eles deveriam orar por um povo que os estava colocando numa situação de servidão. Eles tinham um governante sobre a vida deles que eles não queriam. E essa palavra, meus irmãos, se aplica para hoje, se aplica para o passado e se aplica para o amanhã. Não importa quem esteja hoje sentado na cadeira de presidente da república, na cadeira do governador ali no Palácio Iguaçu aqui do estado do Paraná, ou na cadeira da prefeitura da sua cidade. Não importa. Não importa quem é o governante que lá está. Nós precisamos orar pela paz da cidade, orar pela paz do país, orar pela paz entre as pessoas, porque quando essa paz se estabelece, nós temos paz. Então, não importa se o governante que está é do seu partido ou não, é da sua bandeira ou não, nós precisamos orar pelos autoridades, precisamos orar pelos governantes, orar pela cidade, trabalhar pela paz de um lugar que muitas vezes nós não gostaríamos de estar, sob a liderança de um governante que muitas vezes nós não gostaríamos de estar, sob situações que nós não gostaríamos de enfrentar, mesmo quando nós estivermos sob situações que nós não gostaríamos de enfrentar, nós precisamos orar, pedindo para que Deus nos abençoe, para que tenhamos paz. Caminhando para o final, meus queridos, a palavra de Deus está nos exortando nesta manhã para nós perseverarmos em fé, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Hebreus vai nos dizer dessa forma, o autor e consumador da nossa fé. Quando olhamos sobre esta perspectiva, para esta perspectiva, meus amados, é tempo oportuno nós identificamos nesta manhã dois princípios, dois princípios para a vida em tempos de provações. Destacamos a respeito da necessidade de criar raízes para a sustentabilidade e suportar as provações e também trabalhar pela paz com todos e em todos os relacionamentos. Nós vamos adorar ao Senhor com uma canção nesta hora que fala sobre fé. Acompanhe, é uma letra linda, se você souber, cante junto, adore ao Senhor, que esta canção possa levar você a uma entrega de adoração, a uma experiência de descanso, a uma experiência de consolo, a uma experiência de fé. Adore o Senhor com todo o seu coração. Você me chama pra caminhar O firme fundamento do que não se vê Real, invisível Que me faz ir além do que é tangível Não, pelo que vejo Mas, pelo que creio Eu fixo os meus olhos Do autor e consumador Da minha fé Eu fixo os meus olhos Em ti Você me chama Pra caminhar No firme fundamento Do que não se vê Real, invisível Que me faz ir além Do que é tangível Não, pelo que vejo Mas, pelo que creio Eu fixo os meus olhos Do autor e consumador Da minha fé Não, pelo que vejo Mas, pelo que creio Eu fixo os meus olhos Eu fixo os meus olhos No autor e consumador Da minha fé Grave eternidade em mim, Jesus Pois, tudo é passageiro Pois, tudo é passageiro Que a recompensa A recompensa é você A recompensa é você A recompensa é você Que a recompensa é você Que o que não se vê Mas, pelo que creio Eu fixo os meus olhos No autor e consumador Da minha fé Oh, aleluia Aleluia Fixar os olhos no autor e consumador da nossa fé Não fixe os olhos nos problemas, nas dificuldades, nas privações, nas perdas O Senhor nos sustenta, o Senhor nos fortalece O Senhor nos dá a oportunidade de crescermos e amadurecermos Quero orar com você nesse momento, meu querido, minha querida Você que está nesta manhã conosco em oração Você precisa se posicionar e tomar uma decisão de fé Ali no canal do Youtube, logo abaixo da descrição Você descendo, rolando ali a tela, a imagem logo abaixo tem a descrição do culto Você encontrará ali links onde você pode clicar E você preencher as fichas para pedidos de oração Para que nós estejamos orando por você e os seus motivos específicos Mas eu quero também desafiar você que está tomando uma decisão nesta manhã Também clique ali e preencha a ficha Para que nós estejamos orando contigo, fazendo contato com você Para que juntos possamos, pelo Senhor, sermos sustentados Criar raízes para adquirirmos sustentabilidade Que nos permitirão vencer as provações Também trabalharmos pela paz com todos E onde quer que formos E com quem quer que estejamos Vamos orar E acompanhe Senhor nosso Deus e nosso Pai Eu oro nesse momento a Deus Por estes queridos e queridas Que conosco, a Pai, estão conectados Nesse tempo precioso de culto Tempo poderoso a Deus Administração da Tua Palavra aos nossos corações Ao meu coração Pai, o Senhor falou tanto comigo Nessa palavra Desejo, ó Pai, que o Senhor continue a falar com toda a igreja Com todo o rebanho Com toda a liderança, Pai Unidos, unidos Sem nenhuma disputa Mas unidos, ó Pai Dispostos, ó Deus, a dar o máximo de nós A darmos, ó Deus Entregarmos, ó Deus, o máximo de nós Pai, que o Senhor levante Em nosso tempo, em nosso meio Pela Tua graça Já temos muitos Mas que cada vez mais, ó Pai Estejamos dispostos A dar o nosso máximo a Deus Para a pregação do Evangelho A darmos o nosso máximo a Deus No discipulado A darmos, ó Deus, o nosso máximo a Deus Para entregarmos Aquilo que fazemos, ó Deus Com excelência para o Senhor Se for cantar Que seja com excelência o canto Se for, ó Deus Limpar Que seja com excelência a limpeza Se for escrever Que a escrita seja com excelência A orarmos Que possamos, ó Deus Dar o nosso máximo em oração Ser, ó Deus Servos e servas Que entregam o máximo para o Senhor O máximo para o Senhor Para a glória Em honra do Senhor Abençoa, Pai A todos Abençoe, ó Deus Aqueles que já têm entregado o máximo E que mais e mais Das Tuas bênçãos Sejam sobre as Suas filhas Ó Pai Visita o lar Visita a casa Visita a família Visita este jovem Este adolescente Que está, ó Deus Desanimado Traz um novo ânimo Ó Deus Injeta alegria Ó Deus Despertamento espiritual Que, ó Pai O pecado Seja algo Incompatível Ó Deus Conosco Incompatível Com os nossos pensamentos Incompatível Com o nosso estilo de vida E que o nosso estilo de vida Seja compatível Com as Escrituras Para a honra E glória Do Senhor Assim oramos Em nome de Jesus E para a honra E glória Do nosso Deus Com as Escrituras